Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos de mais notícias aí da nova edição de Dungeons & Dragons, né? Nova edição aí está chegando ou já chegou e, portanto, você tem que jogar fora tudo que você comprou, mais de mil reais aí que você gastou de livros e comprar tudo de novo porque sim, porque eles querem que você gaste tudo de novo. E vamos dar uma olhadinha no material maravilhoso que eles estão trazendo para nós, que justifique aí a gente estar abrindo a nossa carteira, porque, coitados, não tem dinheiro, né? Então, desde já, nós que somos ricos aqui, deixem o like aí para a gente ficar mais rico, coitadinho ali da Wizards, né? Eles são pobres, a gente aqui é rico, então deixa o like aqui, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, entendeu? E vamos aí para a notícia logo após a nossa abertura aí. Hoje nós vamos falar aí sobre o novo Dungeon Master Screen, né? Que é o escudo do mestre para aquelas partidas presenciais. Não, eu vou ser sincero aqui para vocês, não deixa de ser cômico que a Wizards que está fazendo, que não mede esforços para tentar trazer todo o RPG para o ambiente virtual esteja lançando um Dungeon Master Screen, né? É muita ganância, é muita vontade aí de ganhar dinheiro, né? Daqui a pouco vão estar lançando aí, sei lá, luvinhas para rolar dados online, né? Coisas assim. Mas vamos lá, está saindo aí o novo Dungeon Master Screen, né? Para você rasgar dinheiro, se você está com dinheiro sobrando para dar para uma empresa multimilionária. Está saindo. Então tudo que você comprou anteriormente deve ser jogado fora. Então eu já tenho o meu aqui, né? No cenário. Eu queria até mostrar para vocês, eu já mostrei em vídeos e lives passadas, mas está lá guardado. Daqui a pouco eu vou arrancar e jogar ali no lixo. Mas antes de jogar no lixo, vamos dar uma olhadinha no que a gente está descartando, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Eu não vou, de fato, mostrar todas as artes de todos os DM screens que saíram até agora, que são muitas e eu particularmente gosto de todas. E considerando o que a gente vai ver ao final do vídeo, todas são maravilhosas. Mesmo as que você achava que não eram. Essa aqui é a arte do primeiro Dungeon Master Screen, né? Do primeiro Escudo do Mestre. Que foi lançado logo quando saiu a quinta edição, 2014. A gente tem que falar isso, né? Porque a 2024 eles querem manter sendo quinta edição. A gente tem aqui um rosto aqui de um dragão vermelho sorrindo, né? E é isso, né? Isso aqui é a capa quando você compra. Mas quando você vai para o material mesmo, essa aqui é a arte do Escudo completa. A gente vê aqui a representação completa, que seria o dragão vermelho com seu tesouro aqui. E uma batalha de dois lados, né? Do um lado tem o dragão vermelho e seus minions, que seriam três kobolds. Mais kobolds, né? Aqui atrás. Um exército de kobolds que servem ao dragão vermelho. E do outro lado, por trás também há alguns kobolds. E do outro lado um grupo de aventureiros, né? A gente vê aqui estátuas, magma aqui atrás. Então a gente tem um perfeito cenário de uma masmorra. Um tesouro, um chefão final, inimigos e um grupo de aventureiros perfeito, né? Um guerreiro, um mago, a clériga, a maga clériga, né? A ranger, né? Até bastantes personagens femininos, inclusive, né? Temos aqui uma anã, sei lá, paladina ou guerreira também. Aqui seria o bárbaro, né? A gente vê aqui uma representação do que seria um grupo de aventureiros. E eu quero deixar aqui bem claro, né? Esse livro, essa arte, ela é uma arte, na minha opinião, perfeita. Ela passa o espírito do que é jogar Dungeons & Dragons, né? Um grupo de aventureiros, né? Cada um com sua função, formando lá uma equipe ali de especialistas, invadindo a masmorra, saqueando tesouros e enfrentando monstros. Essa arte sintetiza o que é Dungeons & Dragons. Mais pra frente, eles lançaram uma segunda versão do Dungeon Master Screen, pegando algumas dicas aí com os jogadores do que melhorar. A gente tá se atendo à arte, né? Porque o screen mesmo, ela é essa partezinha daqui, né? A gente tá se atendo à arte, por quê? Porque o tema vai ser a arte, mas o novo screen, ele pegou dicas do que poderia conter ali na parte das informações que ficam pro mestre. E aí eles lançaram uma nova arte, que é essa daqui. É o Reincarnated, né? Na qual mostra um dragão vermelho voando, né? Uma arte maravilhosa aqui, ó, que vocês podem ver. Uma cidade embaixo, em ruínas, em chamas, né? Provavelmente porque o dragão foi lá e soltou a sua baforada, né? Depois tivemos muitas outras artes que vieram, algumas artes temáticas, né? Pra escudos do mestre, que foram lançados aí pra aventuras específicas, com regras específicas pra aquelas aventuras, certo? E todas muito bonitas, né? Pois bem, nova edição chegando, deixa eu mudar aqui a nossa tela, né? Essa aqui, vocês estão vendo aqui, que é o site aqui de Dungeons & Dragons, né? O canal aí no YouTube. E aí temos uma nova edição chegando e uma nova arte do Dungeon Master Screen. A temática é o quê? É grupos de aventureiros invadindo umas morras e explorando? Não, a temática... Qual vocês acham que é a temática de 2024? Qual pode ser? Não pode ser outra coisa. Só pode ser uma. Diversidade. É, pessoal. É isso aí. Então, é... Eu vou até mutar aqui, né? Porque o nosso objetivo é comentar essa patifaria aqui que a gente tá vendo, né? Olha só as grandes artistas por trás, né? Quem diria que essas duas aí nem tem cara de woke, imagina só, né? Que injustiça você falar que essas duas mulheres são woke. Jamais, né? O piscizinho no nariz nem é indicativo de nada, né? Então, vamos ver aí o que que essas duas nos estão brindando nessa época de hoje, né? Vamos ver. Olha só o que é que ela nos traz. Essa aqui é a arte e elas colocam... Já começam comentando as novas versões dos dragões. E aí começa, né? A gente tem essa Tiflin aqui, né? Deixa eu pôr em tela cheia. Convirtiligo. A Tiflin Convirtiligo. Nada contra as pessoas que tem, né? É um... Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas dificuldades e tal, entendeu? Mas, assim, qual é a necessidade de você ficar focando em questões da vida real, em personagens fantásticos, né? Qual é a necessidade disso, entendeu? Daí temos aqui esse personagem aqui, sei lá, um humano guerreiro, eu acho. Com uma perna protética, né? Perna de pau, certo? E aqui eu até... Eu até quero comentar uma coisa, né? Poderia ter um personagem que, eventualmente, perdeu uma perna em combate, né? Isso existia na Idade Média, existia antigamente. E não vejo por que não poderia existir. O ponto aqui é que a deficiência dele virou o tema do assunto. Quando poderia ser algo que diferenciasse ele, né? Temos aqui esse gnomo mago, eu acho. O Warlock, sei lá. Cego, ok. Daí, mais pra frente, vamos continuar aqui. A arte vai seguindo aqui. Essa daqui é sensacional. Temos este elfe, este é esto elfe, né? Elfe druide, ok? Negre também. Eludelo. Com um tanquinho. Mas repare aqui no peito que tem a cicatriz da remoção, né? Então ele foi no cirurgião medieval, entendeu? Pegou, pagou a sua cirurgia medieval de remoção de seios. Elo fez isso, né? E tá aqui, né? Mais uma, mais uma. Então a gente tem aqui a, vamos dizer assim, a Olimpíada completa, né? Todas as, vamos dizer assim, todas as modalidades aí da Olimpíada estão representadas aqui no nosso DM Screen, certo? Tem o outro lado da arte, vamos ver se a gente acha aqui, né? Claro que tinha que ter esse demônio aqui envolvido no meio. Tudo que não presta tem aqueles três, né? O Kenrick, o Tondro e o outro lá que eu esqueci o nome, né? Deixa eu ver aqui, ó. Mais artes. Uma das coisas que foi comentada, né? Deixa eu ver aqui. Se eu pego mais pra frente. É aqui, pronto. Aqui eles colocaram esse Tiflin, esse Tiflin, né? Que aqui a gente não sabe o que que é. Com esse, esse Golias meio frango também, né? Que um Golias deveria ser bem mais forte. E fizeram questão de enfatizar que um coloca o escudo na mão esquerda, o outro na mão direita. Pra mostrar que tem o Canhote, né? Até E Canhote foi representado aqui também. Então é isso, pessoal, né? A gente saiu de uma quinta edição que focava na aventura, nos personagens bem construídos com profundidade. Pra uma quinta edição, cujo tema é mostrar quais são os personagens mais oprimidos do que quais, né? É disso que se trata, certo? Se você quiser rasgar seu dinheiro com isso, eu te dou uma opção. Vocês podem... Sei lá, deixa eu ver aqui. Acho até que eu esqueci. Pronto. Rasgue seu dinheiro aqui, ó. Aqui, ó. Muito melhor nesse QR Code aqui, certo? Esse DM Screen, eu vou pesquisar aqui no... Eu acho que eu coloquei aqui no... Na Amazon. Vamos ver aqui. R$19,00 e só vai chegar dia 12 de novembro. Então, deposite aí R$19,00 aí no nosso QR Code e ajude o canal a ficar desmascarando esses canalhas patifes, ok? E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Curtam, comentem, compartilhem este vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Não financiem gente patifa e canalha. Quem não for inscrito, inscrevam-se. Até a próxima aventura e falou. Tchau. 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 Tchau.